Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Na sexta-feira, 16 de fevereiro, a partir das 14h, tem o Aquece Folia Pré-Carnaval de Itapes. O evento contará com diversas atrações. DJs, food trucks, área de recriação Sesc, escolha da rainha do carnaval, encontro de blocos de Itapes e show com um grupo de samba bem à vontade. A entrada é gratuita. Realização TG Produções e Parador Pub. Apoio Prefeitura Municipal de Itapes. Cerveja Oficial Nova Skin. Apoio Prefeitura Municipal de Itapes.